O que aconteceu após o rework do personagem? Originalmente o Pantheon era um personagem que era tipo um ADC de corpo a corpo Hoje é dia de Blaze Blaze é uma plataforma de jogos online para maiores de 18 anos Se você não tem 18 anos pode pular essa parte do vídeo Lembrando que quando você criar a conta na Blaze Coloca o meu código ZA1 Para você ter ganho um bônus de até mil reais No seu primeiro depósito E 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze Que no caso são esses daqui que ficam no canto esquerdo Crash, Double, Minus, Fruit Slice Crash do Neymar, Fortune Double Crash 2, Dice, Limbo, Tower Slide Plinko e Coin Flip Então se você quer aprender a jogar Usa o meu código ZA1 Você vai jogar 40 rodadas grátis Que nem tem aí o que reclamar Beleza? Para fazer depósitos é super fácil Você clica aqui em depositar Coloca Pix e pronto Já vai estar lá na sua conta Você já vai poder começar a jogar Bom, muito importante falar aqui Que quando você for jogar na Blaze Seja responsável Não coloca valores que você não tem Coloca por exemplo Uma skin do League of Legends Aí você quem sabe se diverte Ganha duas, três, entendeu? O importante é você focar na diversão Porque a Blaze é um site de diversão Lembrando que tem suporte 24 horas 7 dias por semana direto no site, tá bom? E retiradas no Pix Então hoje a gente vai jogar um pouco de Crash O Crash é bem tranquilo Já tá indo numa ruim Mas vamos ver Eu vou colocar aqui, ó Vamos colocar mil, vai Vamos ver Porque eu acho que tá indo ruim hoje O Crash vai subindo, 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 subindo E ele vai multiplicando o valor que você colocou Coloquei mil porque eu tava desacreditado Que ele fosse subir, né? Mas olha só quem tá subindo muito Olha só Já chegamos aqui em dois mil Será que a gente consegue tirar três? Se tirar três eu tiro Vamos chegar no três e vamos tirar Ui, 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 ui Ah, não acredito em dois e noventa e oito Dois e noventa e oito, cara Eu não acredito que a gente perdeu dois e noventa e oito, mano Eu acho que não vai ser boa essa, mas vamos lá Olha só, ainda bem que a gente não foi nela, hein Quebrou no um Vamos lá Agora vai, agora vai Vamos lá Botei dois K Agora vai ser positiva Vamos chegar no dois No dois X Vamos chegar no dois X Ganhar quatro K Então ele vai subindo e vai multiplicando o valor que a gente botou E aí você tira até onde você aguentar Ó, no caso aqui eu botei dois K e perdi Hoje a gente tá indo mal no Crash Mas foi duas negativas Quer dizer que a próxima vai ser positiva Então eu já botei quatro K Então vamos subir esses quatro K e vamos botar oito aqui no bolso Vamos subir, vamos subir Caraca, mano Nervosismo master aqui O Crash é jogo de paciência, né E de coragem também Tirei Ah, não Eu não consegui tirar, mano Eu não acredito que eu não consegui tirar Eu não acredito que eu não consegui tirar, mano Puxa vida Quase consegui Quase consegui tirar Agora eu botei seis K Vamos subir seis K e vamos fazer doze Do meu irmão Doze no dois X Dois X, dois X, dois X, dois X, dois X Chegou no dois X A gente segura um pouquinho mais Segura um pouquinho mais Segura um pouquinho mais Tirei Não aguentei Mano do céu Caraca, eu podia ter tirado muito mais Minua moça Eu podia ter tirado muito mais Pô, quatro X Mas foi muito positivo Eu tenho jogado Crash desse jeito Eu vou dobrando assim, né Conforme vai subindo Porque a tendência do Crash é em algum momento ficar positivo, né E aí se a gente vai dobrando Vai ficando cada vez mais positivo E aí vai ficar uma hora que a gente vai tirar Aquelas jogadas que a gente fez Então eu joguei um Perdi dois Aí quatro Aí oito K Aí a gente conseguiu ganhar treze aí Beleza? Bom, então tá aí, clã Esse... Não esquece de colocar o meu código ZA1 E vai lá se divertir na Blaze E ele era muito forte Era jogado como assassino E muita gente jogava com ele na rota meio Ou na rota topo E às vezes jogavam com ele na selva também Mas geralmente o Panteão era um campeão bem meme E eles mudaram o campeão pra ficar desse jeito aqui Essa mudança aqui A Riot meio que acabou com o Panteão Caçador Acabou com o Panteão Rota Topo Embora que eles fizeram algumas atualizações Depois pra fazer esse campeão poder ser jogado por lá E fizeram o Panteão ser focado na rota meio Então o Panteão ficou focado na rota meio E o Ultimate do campeão é o maior exemplo disso Porque você tem que entrar aqui dentro do mato Pra você gankar a rota topo Ou você vem aqui e entra dentro do mato E ganka a rota inferior Pra que você, obviamente, né Tenha que dar informações visuais pro adversário Dando a entender que você tá indo gankar um lugar ou outro Entendeu? Então eles fizeram essa mudança do Ultimate Justamente pra balancear ele Pra ser personagem na rota meio Só que o problema É que o Panteão acabou sendo jogado Numa função que ninguém esperava Ele foi jogado na rota inferior como suporte E nos últimos dois anos A Riot então teve problemas de balanceamento com o campeão Pra fazer ele ser jogado na rota meio E não como suporte Então ele foi muito nerfado E inclusive ele foi muito jogado Até mesmo por jogadores do competitivo E em torneios, inclusive Como caçador E também como suporte Justamente por conta De ele estar nesses hypers E as mudanças serem muito interessantes Pra essas funções Então o campeão acabou tomando Dois rebalanceamentos grandes Pra fazer ele sair da rota inferior E mesmo assim, né Não saiu E aí a Riot deu uma série de nerfs Que botou ele na geladeira E desde então o Panteão desapareceu E agora a Riot está fazendo uma atualização Meio que Buffando o Panteão Pra que talvez ele possa sim Ser jogado como suporte Então o que a gente vai ver aqui São mudanças das habilidades básicas Que devem melhorar o Panteão suporte Então vamos falar sobre essas habilidades básicas Do campeão Se você não conhece como funciona o Panteão Eu vou explicar pra você Ele tem essa passiva aqui Conforme você vai usando as suas habilidades A sua próxima habilidade Ela vai ser mais forte No caso do meu E Ele fica mais forte Quando eu uso Aí descarrega ele Entendeu? E aí o Q e o W A mesma coisa Eu tenho que usar depois Cinco vezes a habilidade Pra pegar e conseguir desbloquear isso Vou até tirar o tempo de recarga aqui E colocar o custo de mano infinito Pra gente usar mais vezes Então no caso O Q do Panteão Ele tem duas ativações Duas formas no caso Pode ser apertando o Q normal Ou pode ser segurando o Q Se você segura o Q Aí ele joga uma lança Na adversária à distância Essa habilidade Ela vai sofrer uma alteração A alteração é que O Q dele vai escalar com 50% de AP E ele só vai escalar Nessa que ele joga Então por exemplo Ele joga e vai escalar com AP Mas essa daqui Que ele só bate de perto Não vai escalar com AP Ok? Então isso é uma mudança Bem interessante Aqui que o personagem Vai estar tomando Você vai ter um Panteão Aí funcionando com AP E olha só que legal O Q dele nesse momento Tá com 76, 76 Se eu segurar Eu dou 76 Se eu bater assim Eu dou 76 Aí eu vou e coloco aqui Por exemplo Um Rabadon Um Rabadon Aí olha só como Que o meu Q sobe de dano De 70 vai pra 170 Entendeu? É 50% de escala No momento AP Então essa é a primeira mudança Assim que a gente vê Que eles estão direcionando O Panteão Talvez pra um build mais AP Então em vez de ser O bom de guerra O God of War Ele vai virar O mago de guerra agora Mage of War É um build diferenciado Inclusive o Panteão antigo Ele também tinha um build AP Que funcionava E era divertido Mas era meme Né? Então essa habilidade Lembrando que Essa batida rápida Ela não vai escalar com AP A batida rápida Não escala É só quando você lança É só quando você lança mesmo Quando você joga A lança à distância O W do personagem Ele vai ter uma mudança interessante Ele causa dano De 60 a 220 Mais 100% de AP Atualmente A mudança que vai acontecer É que ele não vai causar Mais dano base O dano dele vai ser Porcentagem Então ele vai ser De 5 a 7% Da vida máxima Do adversário O W dele vai escalar E vai escalar Com AP e HP Então você vai escalar Fazendo itens AP A cada 100 de AP Eu vou ganhar 1,5 de dano Então Nesse momento Eu estou ganhando 3% de escalonamento Com 200 de AP Então é 1,5% A cada 100 Estou ganhando 3% 3 mais 5 8 8% de dano Baseado na vida máxima Do adversário O dano do W Do personagem É dano físico O dano do Q Do personagem Embora escale com AP Essas duas habilidades Escalam com AP Elas vão ser Dano físico No adversário Ok? Então Mesmo que você tenha Feito o Panteão AP Você vai depender Infelizmente De estar fazendo Um monte de Penetração de armadura Para você estar explorando Esse dano de verdade Letalidade Vai ser uma estatística Muito boa no campeão também Além disso Tipo Você vai escalar Com a vida máxima Do campeão Então para cada 100 de vida Eu vou ganhar 0,4% de dano Então quer dizer Que se eu chegar aqui Na base E eu comprar A War Mog Eu vou ganhar Mais 4% de dano Nessa habilidade Estou no momento Com 8 Comprei o War Mog Estou causando 12% Então Cara É interessante Vai ter umas combinações Bem legais Por exemplo Se eu pegar E colocar aqui Mais alguns itens Por exemplo Deixe-me ver Cajado das eras Vai ser um ótimo item Para o Panteon Mas eu pensei no Rilai Então você vê Esses 3 itens aqui Eu vou fazer mais um Só o Morelo mesmo Para a gente ver aqui Como é que fica Ah O Mejai também Seria legal Mas enfim Vai esses 3 itens aqui 4 no caso Eu estou com 400 de AP E meu W está causando 17% da vida máxima Do adversário Depois a gente vai brincar E a gente vai ver O quanto que a gente consegue Pegar nessa habilidade No máximo Mas só para você ter uma ideia Então ele não causa Mais dano base É só dano por porcentagem Inclusive Isso é um baita De um nerf No Panteon da Selva Por que o Panteon da Selva Vai ser nerfado? Porque o W vai ter Vai ter cap de dano Que vai ser porcentagem O cap de dano Vai ser 50 de dano No nível inicial Antigamente O W causava 60 de dano base Então até upar a habilidade Conseguir os 200 de limite Porque assim É 50 no começo de partida E no máximo é 200 Vai ser menos Do que você causava anteriormente Então você vai causar Basicamente uns 10% de dano a menos Com a habilidade do Panteon Infelizmente No caso no começo de partida É 20% Mas aí depois vai equalizando Até ser 10% menos dano Então se você costumava jogar De Panteon Caçador Foi uma notícia ruim Mas é interessante Esse escalonamento aí E o E do personagem Ele vai ter uma mudança De qualidade de vida Que basicamente Vai dar armadura Para ele Quando ele tiver carregado Então eu pego E uso o E Normal Fico imortal Para essa região Dano dessa região Eu não estou mudando Mas Tipo Eu não ganho nada Tipo Eu não ganho armadura Nem resistência mágica Porém agora Quando você usar Essa habilidade Olha só que legal Você vai ganhar uma porcentagem De armadura e resistência mágica Aí depois que termina Eu ganho 4 segundos De resistência mágica e armadura Nesse momento Eu estou ganhando 10 de armadura E 10 de resistência mágica Isso escala com a sua vida também Pelo que eu entendi Tá Então quanto mais vida você tiver Maior vai ser o escalonamento Pelo que postaram Nas estatísticas Pode ser que a RAT Mude isso até o final Então essas são as mudanças Deixa eu até dar uma lida aqui Quando o Panteon Ah tá bom É baseado na vida do personagem mesmo E é 10 no momento Então eu ganho armadura E resistência mágica Por 4 segundos E 60 de velocidade de movimento Por 1 segundo e meio Então por que o Panteon Está virando suporte? Ter estatísticas De porcentagem de dano Que nem o W do personagem Isso é pra causar dano Em um personagem que é mais tanque Que tem mais vida E isso vai fortalecer O personagem sendo jogado Na rota inferior Com certeza absoluta Fora que muitos Dos itens de suporte Eles escalam com AP Então é uma forma De você pegar e fortalecer O que é do personagem Pra esses builds Mais suportes também Então o Panteon da rota inferior E o Panteon da rota topo Vão estar sendo bem fortalecidos Por que que eu falo Rota topo? Porque eu acredito que Por mais que eles estejam Buffando o Panteon Pra ser jogado Tipo com estatísticas De porcentagem E coisas do tipo Ele ainda vai depender De fazer itens grandes De penetração E coisas do tipo Pra causar esse dano Nos adversários Entendeu? Então o Panteon suporte Nessa atualização Ele vai estar causando Mais dano Mas o foco Eu acho principal É fazer com que o Panteon Seja jogado na rota topo Entendeu? Com essa porcentagem Que é a principal atualização Me senti mal Por ter perdido Aquele canhãozinho agora Viu? E agora vamos dar uma olhada Em quanto que a gente consegue Pegar de porcentagem De dano no nosso W Né? Vamos ver quanto que a gente consegue Eu acho que dá pra você Tirar 30, 40% Da vida do adversário Dependendo do seu AP E do seu build, né? Mas vamos ver Ah, sobre o Ultimate Do campeão Ele segue a mesma coisa Então no caso O W e o Q E o Ultimate Escalam com o AP A única habilidade Que não escala com o AP É o E do personagem Nesse momento O nosso E Tá dando 32 de armadura Tá? Então vamos fazer aqui Uns itens meio híbridos Eu gosto muito Dentro de Nashor Mas a gente não vai fazer ele Nessa brincadeira Vamos fazer o Rabadon Vamos fazer aqui a Banshee Vamos fazer o Shallow Flame Penetração não vai funcionar Pra nada, né? Rift Maker dá a vida Então acho que é um item Interessante pra gente utilizar Cajado da Zero Seria o melhor item, né? Porque ele vai te dar vida E vai te dar AP também Então os dois vão estacar Muito bem Mas eu vou deixar sim Não vou fazer ele não Deixa eu ver Talvez eu faça o Armog Só de meme O Armog Vamos lá Então vamos lá Tô com 800 de AP Vou comprar aqui O eixo de feitiçaria Estamos no momento Com 882 Provavelmente eu conseguiria Pegar mil Se eu tivesse feito Outro build Mas eu tô aqui Com 4 mil de vida Então vamos dar uma olhada Aqui no que a gente Pode causar No nosso W Tá dando 27% Da vida do alvo, cara Só que é aquilo, né? Antigamente O W dele Seria um burst absurdo Inclusive pro panteão AP O W é um burst absurdo Só que agora Você não vai causar Mais esse burst Porque agora é uma porcentagem Da vida do adversário Inclusive talvez seja Até mesmo por causa disso Que a Riot fez Essa atualização De colocar o Q dele Pra estacar Sabe por quê? Porque o W dele Era a habilidade principal Que ele utilizava Pra fazer build AP Inclusive por causa do Você fazia a perdição do leash Aí você já fazia o seguinte Esse era o combo do panteão Causava mil de dano Ataque básico E explodiu o adversário Entendeu? Com o ataque básico do W Só que Bom A Riot acabou tirando Esse escalonamento Pra colocar uma porcentagem Só que na selva Você vai sofrer na selva Porque a selva Mesmo que você tire 27% do alvo Você tem um limite De 200 de dano Que você pode causar Com essa habilidade Quanto a moça da selva O que na minha opinião Deveria ser repensado Aí pela Riot Porque por mais que 27 Seja muita coisa Eu não acho que justifique Não essa mudança De colocar um limite tão baixo E o panteão é um campeão Que joga na selva também Entendeu? Bom De qualquer maneira Aí o E do personagem Não escala Mas ele aplica Esses efeitos de lentidão E queimação De vida do Do Leandre Mas enfim Aí 27 Será que a gente ganha mais com Vou colocar um item Vou colocar aqui Aquele que dá lentidão Vou colocar o Relay Vai Relay Cadê o Relay? Aqui 27 foi pra 26 Então a questão de proporção Por vida Nesse momento Tá sendo maior A parte ruim É que Aí ó Esse aqui é um item bom Que eu gosto bastante de fazer Ó 25 Com 990 A gente tem 25% de dano Vale mais fazer A War Mog Mas o problema É aquilo que eu falei Pra vocês Pra quem faz Panteão AP Usa o W E o ataque básico E aí GGWP Explodiu o adversário Só que você não vai fazer mais isso Agora que eu pensando Bem Essa mudança é meio aleatória Não fez nenhum sentido Essa mudança no Panteão Tipo Vai ser mais forte Pra quem joga de suporte Rota topo Porque você vai jogar Contra campeão Que tem muita vida E você não vai depender Dessa estatística Mas eu não consigo imaginar Alguém buildando Panteão AP Hoje em dia mais Sabe Sinceramente Depois dessa mudança Talvez é mais também Pra escalar com esses itens de suporte Que tem um AP Pra você causar um pouco mais de dano Então O Panteão suporte Foi um pouco melhorado Mas eu não sinto Que isso vai trazer O Panteão de volta Vai fortalecer tanto assim O campeão Entendeu Talvez se eles mudassem O dano do W Pra ser dano mágico Aí sim eles conseguiriam Fortalecer um Panteão AP Inclusive É uma mudança Que eu acho que É bem capaz que aconteça Em algum momento Por causa da porcentagem alta De dano que ele pode causar E geralmente essas habilidades Elas geralmente escalam Né Mas enfim Clã Só queria fazer esse vídeo aqui Pra comentar com vocês mesmo Esse novo Panteão Escreve nos comentários Se você gostou ou não dele Muito obrigado por assistir até aqui Um grande beijo Um grande abraço A gente se vê depois